Faltam 33 dias para a festa mais alemã das Américas. A Oktoberfest começa no dia 3 de outubro, mas na noite desta quinta-feira, 30 de agosto, aconteceu o lançamento do cardápio da edição de 2018. O evento Sabores da Oktoberfest foi realizado para convidados no pavilhão Eisbambiergarden, no Parque Vila Germânica, e reuniu um grande público para conferir as novidades desta edição. Uma grande variedade de comida foi apresentada ao público, que pôde se deliciar com o cardápio e se divertir ao som da banda alemã. São 233 pratos gastronômicos e 25 tipos de cerveja. As pessoas se divertiram ao som das músicas tradicionais da festa. Luiz Kersh, diretor de eventos do Parque Vila Germânica, falou sobre as principais novidades para este ano. Nós temos 233 pratos gastronômicos à disposição dos nossos visitantes. Temos mais de 25 tipos de cerveja, estilos de cerveja, desde os tradicionais, Pilsen, Lager, até os mais diversificados. Então, certamente, em termos de gastronomia e bebida, estaremos muito bem servidos. E também nas apresentações culturais, com apresentações de grupos folclóricos, teremos diversos. Teremos 67 bandas se apresentando nos palcos da Oktoberfest, dentre as quais três alemãs estão vindo aqui para prestigiar a nossa festa. Então, certamente uma festa completa. Esperamos que também as pessoas, nossos amigos de Gaspar, venham nos visitar. Nós temos de novidade, principalmente o cartão Cashless, que é um consumo através desse cartão. Então, o visitante que vier, ele irá adquirir um cartão de consumo, fazer o crédito no cartão. Em todos os pontos de venda, ele poderá consumir com esse cartão. Essa é a grande novidade. Também temos a volta da Vox Club, a banda, que foi tão aguardada. Desde 2016, ano passado não conseguimos trazer, esse ano estamos trazendo. E por incrível que pareça, na área gastronômica, nós não tínhamos a torta alemã até o ano passado. Nesse ano, então, ela entrou no cardápio, porque ela é tão tradicional aqui de Blumenau.